O baile começou com a música de um terno de flauta, cavaquinho e violão. A pouca era a dança preferida e quase todos a dançavam com requebros próprios de samba. No intervalo, Joaquim convidou. Por que não canta, seu Júlio? Estou sem voz, respondeu ele. Até ali ele tinha tomado parte no remo e, epinicando as cordas, não deixava de devorar com os olhos os bomboleios de quadris de clarinha, quando dançava. Vendo que seu pai convidara o rapaz, animou-se a fazê-lo também. Por que não canta, seu Júlio? Dizem que o senhor canta tão bem. Esse tão bem foi alongado maciamente. O cantador acudiu logo. Qual, minha senhora? São bondades dos camaradas. Consertou a pastinha com as duas mãos, enquanto Clara dizia. Cante, vá! Já que a senhora manda, disse ele, vou cantar. Com todo o dengue, agarrou o violão, fez estalar as cordas e anunciou. Amor e sonho. E começou com uma voz muito alta, quase berrando a modinha, para depois arrastá-la num tom mais baixo, cheio de mago e langor. Sibilando os S's, carregando os R's das metáforas horrendas de que estava cheia a cantoria. A coisa era, porém, sincera. E mesmo as comparações estrambóticas levantavam no singelo cérebro das ouvintes largas perspectivas de sonhos. Erguiam desejos, despertavam seios e visões douradas. Acabou. Os aplausos foram entusiásticos e só a Clarinha não aplaudiu. Porque, tendo sonhado durante toda a modinha, ficar ainda embevecida quando ela acabou. Dias depois, vindo à janela por acaso, era de tarde, sem grande surpresa, como se já o esperasse, Clara recebeu o cumprimento do cantor magoado. Não pôs malícia na coisa, tanto assim que disse candidamente à mãe. Mamãe, sabe quem passou aí? Quem? Seu Júlio. Que Júlio? Aquele que cantou nos anos de papai. A vida da casa, após a festança de aniversário do Joaquim, continuou a ser a mesma. Nos domingos, aquelas partidas de bisca com o Aleutério, servente da biblioteca, e com o Augusto, guarda municipal, acompanhadas de copitos de cachaça e o violão à tarde. Não tardou que se viesse agregar um novo comensal. Era o Júlio Costa, o famoso modinheiro suburbano, amigo íntimo do Augusto e seu professor de trovas. Júlio quase nunca cantava, pois tinha sempre convites em todos os quatro pontos cardeais daquelas paragens. Tomava parte nas partidas de bisca, de parcerada e pouco bebia. Apesar de não demorar-se pela tarde adentro, pôde ir cercando a rapariga, a Clara, cujos feios empinados, volumosos e redondos, fascinavam-lhe extraordinariamente e excitavam a sua gula carnal insaciável. Em começo, foram só olhares que a moça, com seus úmidos olhos negros, grandes, quase cobrindo toda a esclerótica, correspondia a furto e com medo. Depois foram pequenas frases, galanteios, trocados às escondidas, para, afinal, vira fatídica a carta. Ela recebeu, meteu-a no seio e, ao deitar-se, leu-a, sob a luz da vela, medrosa e palpitante. A carta era a coisa mais fantástica. No que diz respeito à ortografia, é a sintaxe, que se pode imaginar. Tinha, porém, uma virtude. Não era copiada do secretário dos amantes. Era original. Contudo, a missiva fez estremecer toda a natureza virgem de Clara, que, com a sua leitura, sentiu haver nela surgindo alguma coisa de novo, de estranho, até ali nunca sentida. Dormiu mal, não sabia bem o que fazer, se responder, se devolver. Viu o olhar severo do pai, as recriminações da mãe. Ela, porém, precisava casar-se. Não havia de ser toda a vida assim como um cão sem dor. Os pais viriam a morrer e ela não podia ficar pelo mundo desamparada. Uma dúvida ali veio. Ele era branco, ela mulata. E aí A CIDADE NO BRASIL